Oi gente, boa noite. Hoje eu vou ensinar uma garrafinha para vocês. Essa garrafinha eu fiz à tarde, tá vendo? Com essa garrafinha que o povo chama aqui na Bahia, acho que é periquete. Acho que é. Sei que me deram um monte dessas garrafinhas e eu vou utilizar. Vou prestar dois elastros desse de dinheiro, tá vendo? Vocês vão ver o que eu vou utilizar. Essa forma que é a hortência. Vamos lá? Fomos precisar do pedaço de EVA. Por que pedacinho de EVA que você tem? Vou utilizar duas tonalidades. Esse verde-limão e esse rosa. Tá vendo? Vamos utilizar também o pestilho, ó. Vou utilizar no tonalidade verde. Hoje eu vou mandar um beijinho para... Aí, nos outros, eu mando para as outras. Ó, tá vendo? Essa forma você compra na termoplástica também. No final do vídeo eu vou deixar o número de Ivaninha, para que vocês entrem em contato. O nome dela dessa forma é Hortência. Ela faz lindos trabalhos. Eu tenho vários trabalhos com ela. Tá vendo? Pronto. Tirar a samba e chega aqui para a gente acompanhar melhor. Vamos lá. E agora eu vou fazer isso, ó. Recortar. Recortar. Você recorta assim. Depois você vem, ó. Dando uns cortes aqui no meio. Arredondando. Tirando as pontas, na verdade, ó. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui agora, ó. Colar. Unir assim as pontas, ó. Vai juntando as pontas. Tá vendo? Ele fica assim, tipo um copinho. Essa daqui, a que vai ficar embaixo, você não vai cortar no meio. Só vai recortar ela. Só fazer isso. Só recortar. Não vai cortar assim, ó. Deixa eu mostrar pra você. Não vai fazer esse processo aqui, não. Tá vendo? Essa eu fiz assim. Cortei desse jeito. Tá vendo? E aqui, cortei assim, ó. Tá vendo? Mas a verde não é pra fazer isso. Porque a verde vai ficar inteira. Tá vendo? Ó. Corta as pontinhas. Esses excessos. Esses excessos, quando você corta, fica na lateral. Você vem aqui, ó. Aqui agora. Unir aqui, ó. Tá vendo? E ele faz o copinho. Essa não vai cortar. A verde não corta. A verde só rebata. Só tira o excesso. Aí você vem aqui e coloca um pouquinho de cola. Pega o pistilho. O pistilho eu vou usar na tonalidade verde. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver. Verde. E vem aqui agora. Pega aqui e coloca um pouquinho de cola. E vem. Só faz isso, ó. Puxa. Ela mesmo já centraliza. Ó. Ela mesmo já tá pronta. Fazer outra. Pega aqui. Com o próprio pistilho você fura. Vem aqui, ó. Faça um pouquinho de cola. E vem, ó. Pronto. Já tá feita a flor. Vamos passar pra parte da montagem. É só eu vou juntar os galhinhos assim, ó. Aqui eu já tinha feito outras. Tá vendo? Nesse nude lá eu fiz com 12. Essa daqui eu falei com menos. 5, 6, 7, 8, 9, com 9. Aqui, agora você vai pegar a fita floral, vai unir eles. É, nós nos galhinhos. Ó. Mas é tipo um caixinho. Aí pra fixar lá, você vai fazer o que? Você vai enrolar no evela pra ele ficar grosso, pra que ele entre na garrafa. Tá vendo? Você vai fazer tipo um caulo, pra ele ficar mais grosso, ó. Vai enroçando, tá vendo? Pra não ficar descendo na garrafa. Vou testar aqui naquela garrafa. Ó, ainda ficou folgado. Tá vendo? E aí é mais outro pedaço de EVA. Por isso que é bom você ter fazendo e testando. Porque aí você já vai vendo que vai... Tá vendo? Não precisa ser certinho, não. Só é pra que não desça aqui. Coloque e caia na garrafa. Tá vendo? Só é pra ficar aqui, ó. Quando você coloca aqui, ele não fique... Vai ver ela rodando. Tá vendo? Vai encaixar assim. Pronto. Aí a gente abre aqui, encaixa. Fica tipo uma rosca. Aí agora eu vou pegar a folha aqui. A folha é aquela primavera que eu já ensinei no outro vídeo. Eu não vou queimar porque eu já tinha essas queimadas. Fisadas, quer dizer. Só falo queimadas. Ó, recortando com a tesoura de picotar. Se você não quiser a tesoura de picotar, pode ser com a tesoura normal. Pronto. Vamos deixar aqui e vamos passar agora pra parte da garrafa. A garrafa você vai pegar dois elásticos de dinheiro, assim. Passar um aqui nessa viga aqui, ó. Vem essa viga aqui, vem na garrafa. Você vai ver logo. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vem a marquinha certinha aqui, ó. Ó, certinha. Você vai pegar outro elástico. E vem aqui na outra marca que fica embaixo. Tá vendo? Ela mesmo, a própria garrafa tem a marquinha certinha aqui, ó. Centralizando a marca certa. Agora vamos pegar os palitos e a gente volta aqui, ó. Vamos passando, puxando aqui, ó. E passando, ó. Por dentro. Tá vendo? Das duas partes do elástico. Ó. Tá vendo? E vai passando, ó. Saiu. Aqui eu limpei a garrafa com manteiga. Aí ela tá bem escorregando. Essa é bem, ó. Normalmente. Ó. Pronto. Pra que isso, calma? Pra que ela venha fixar e na hora que você colar ela tem certinha. Tá vendo? Ela vai ficar unindo assim, ó. Porque você segurando o palito, você não vai ter condições de ficar, do palito ficar certinho até você pegar o outro, centralizar. Não tem como você segurar. Vai do palito com a mão. E como ela, com a borracha, não. Ela mesmo segura. Você só vai encaixando e, ó, percalando, ó. Tá vendo? Unindo. Pra ficar certinho. E vem. Eu vou aqui encaixar e volto mais. Tá vendo? Eu já fiz, ó, boa parte, ó. Só é vindo encaixando. Vamos deitar ela novamente. Eu gosto de fazer ela assim deitada. Que aí fica melhor pra você trabalhar. Só é puxando as borrachinhas e encaixando, ó. Puxando as borrachinhas e encaixando. Depois, pra ficar certinho, é só quando você coloca em pé mesmo. Pronto, ó. Puxa a borracha e coloca o palito. E vai fazer isso até o final. Ó. Puxa a borracha. Tá vendo? A borracha em si, se sair do local, não tem nada não. Depois, quando você coloca a garrafa em pé, que vai centralizar certinho. Tá vendo? Aqui, a borracha em si, é só pra segurar, pra não ficar soltando o palito. Porque não tem condições de você ir colando, ir acertando e segurando ao mesmo tempo. E com a borracha, não. Tá vendo? E o último aqui. Suspende. Coloquei no pé. Tá vendo? Aí você dá uma batidinha assim, ó. Pra ela ficar certinha, tá vendo? Ela já ficou certinha. Aí você vai fazer o que agora? Pegar um pedaço de EVA. Cortar uma rotinha. Não precisa medida não, que você vai medir no fundo da garrafa. Coloca aqui, ó. Tá grande. Tá grande ainda. Se você quiser, você faz isso. Antes de fazer isso, você risca o EVA com um palito. Coloca a garrafa em cima do EVA e risca, antes de colocar os palitos. Eu acho que agora vai tá bom. Certinho. Você vem com a cola. Eu uso a própria cola instantânea. Até pra colar os palitos. Se você quiser colar com a cola... Como é que fala? Uma cola quente pode também. Tá vendo? Acertou os palitos tudo aqui, ó. Tudo certinho. Vem centralizado. Tá vendo? Agora vamos colar os palitos. Ó. Eu deixo a própria cola. Que vai descendo e vai colando eles. Aqui a mesma coisa. Tá vendo? Ó. No final da garrafa. Tá vendo? Vamos deixar ele aqui. E agora você vai pegar aquele arame encapado. Aquele arame de artilmato. Vai colar aqui um pedacinho na folha. Não precisa ficar o talo. Que é só pra... Pra você depois dobrar a folha assim, ó. Não é pra ficar com talo aqui, não. Tá vendo? Eu corto, ó. Só é só pra... A folha ficar mais firme. Ó. Tá aqui no pezinho, ó. Tá vendo? Aqui agora... Até final agora. Tira a borracha pra ver se fixou. Tira a borracha pra ver se fixou. Não. Ah, não vai. Ah, essa camada já é uma graça. Ó. E vem, ó... Encaixa aqui. a gente já tem testado antes, mas tá vendo? pronto agora a gente passa um pouquinho de cola aqui aonde a gente colocou a emenda e vem com a folha, ó passa um pouquinho de cola na folha atrás e vem, ó tá vendo? soltou o palito aqui, só porque eu fui dar risada não tem nada não, vem com a cola acontece um só pra envergonhar tem que estar envergonhado, né gatinho? e agora vem ó com a outra folha e coloca aqui, ó tá vendo? aí pra ficar bonitinho, no outro também eu fiz isso peguei uma, cortei aqui e fiz, ó pra não ficar mostrando a emenda de uma folha pra outra e vem, ó no pezinho, ó tá vendo? tá escuro aqui, gente tá vendo? ó no pé da folha eu vou começar a gravar meus vídeos de dia porque de novo tá complicado e agora essas estrais, ó aqui eu comprei aqui na com o vizinho aqui que tem uma loja próxima à minha casa que ele fabrica sandálias aí eu comprei na mão dele, ó estrais, ó mas aqui vende na rua também e aqui a decoração é do seu gosto o que você gostar de fazer como você quer fazer tá vendo? ó aqui é o modo que você quer essa eu vou fazer assim, ó e vou emendando porque não tem o tamanho certo dela e vou colocar aqui a emenda no final pra não ficar na frente a emenda pode ser feito também com a cola quente, viu, gente? aqui faltou um pedacinho tá vendo? dois estrais aí vamos pegar um pedacinho que é menor tá vendo? pra emendar aqui por isso que eu gostei de começar no final atrás porque pra não ficar a emenda na frente do trabalho caso viesse a ter emenda não ficar na corta o excesso não ficar na frente do trabalho não ficar atrás porque aí ninguém precisa tá vendo onde começa a emenda não tem não deitar ela aqui pra não ficar melhor é porque tá passando uma não tá no caixão pronto ó tá vendo? colou tudo, ó e aqui agora tá pronta a nossa garrafa aí você vai decorar da forma que você quer essa aqui eu já botei a os estraisinho aqui, ó tá vendo? se você quiser também pode colocar aqui tá vendo? coloquei aqui embaixo coloquei aqui também essa eu já coloquei três, duas tá vendo? aqui também você vai decorar da forma que você quiser se você quiser colocar EVA com glitter também no lugar disso aqui também pode aí vai depender do gosto a decoração fica sem o critério se você quiser mais mais miçangas pode colocar de outras também pode colocar aí vai ficar critério sem espero que vocês tenham gostado é simples mas é uma forma de reciclagem porque essa garrafa que você ia pro lixo aqui dá pra enfeitar no micro-ondas dá pra colocar no banheiro onde você quiser viu? tchau, até o próximo deixe seu joinha lá, viu?